Eu sou a Mia Incrível demais Será sorte, sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo De fantasia Se estiver em perigo Corde comigo, quem sabe Hoje salvo o dia de alguém Vem voar Comigo, vem Yeah, yeah, yeah Com o Iucuímo Eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali O mundo de Lia A escolha Versão Brasileira Back Studios O que você colocou na questão 6? Ahm... Eu coloquei... Fala Levou um tempo até eu conseguir fazer essa Mas eu comecei... O que? Eu disse... Diminui isso daí Isso tá mais alto do que tempestade com raio Que ridículo A gente não consegue fazer nada aqui Tem que ter um lugar mais tranquilo pra gente ir Não... Não mesmo Por que não? A gente não vai mexer em nada aqui Esse é o meu esconderijo Minha fortaleza da solidão Eu não quero que se torne uma casinha de um monte de meninas O que você acha que a gente vai fazer? Eu sei lá Coisas que garotas fazem Tomar chá Fazer guerra de travesseiros E ficar arrumando pôneis Isso é só no fim de semana Vamos Só queremos um lugar tranquilo pra estudar Mas esse é o nosso lugar secreto Seu e meu Coloca outra pessoa e começa a ficar... Sabe... Cheio Com todo esse lixo entulhado aqui Já estava bem cheio antes de eu chegar Ela vai vir pra cá só pra estudar um pouco Só isso E acho que só um penteado de pônei Oi Oi Nossa Você guarda tudo isso aqui? E ninguém do colégio nunca descobriu esse lugar? Não O Vincent poderia clonar um dinossauro aqui e ninguém ia notar Vem, eu vou te mostrar o resto Esse é todo o resto E aí, gostou? Pode sentar aqui Não Desculpa É... Quer dizer, geralmente eu sento nessa, mas... Tá tudo bem Aquela dali pode? É... Então... É... Quer dizer, eu geralmente coloco os meus pés naquela ali, mas... Ah... Talvez a gente deva voltar pro quarto, Mia Não Sério Tudo bem Pode sentar A gente agradece, Vincent É... Bom... Não liga pra mim, tá? Eu só vou ficar... Aqui... Fazendo minhas coisas na minha casa E aí, página 147? É Foi mal Barulho Barulho Foi mal Barulho de novo Eu não sei por que eu trouxe esse martelo tão barulhento Está fazendo de propósito, não está? Não Eu só tô fazendo o que eu sempre faço Na minha casa Tá certo É o seu lugar secreto E eu não deveria convidar ninguém pra cá A gente vai sair e vai deixar você fazer suas coisas Não Sério Tá tudo bem Tudo bem vocês ficarem Jura? Parece que vai ter que distrair nossa convidada Sentou-me a chama O quê? Você vai me deixar sozinha com ela? É isso mesmo? Vai ser só por uns minutos Pausa pro banheiro e eu já volto Olá, Mia Diga sua senha Água Água em todo lugar Em sua própria ilha você irá achar Ah, e aí, Mia? Oi, Mia Olhem o que eu sei fazer A gente sabia que você fazia isso Não, eu estava... Outro elfo Ah, esquece Oi, Onchal Eu senti sua falta Ainda não tá bom Tenta de novo O domo de água tá estranho a semana inteira Falando de água Escuta essa Água, água em todo lugar Em sua própria ilha irá achar Politeu Olha, gente Vamos lá Viram isso? É claro que não Nossa A ilha do Politeu parece muito maior daqui de cima Procurem rápido E cuidado pra não serem vistas É melhor que ele não saiba que a gente tá aqui Podíamos perguntar ao Politeu se ele viu Não tem valor nenhum pra ele Até ele descobrir o que a gente quer Aí de repente vai virar a coisa mais valiosa do mundo É, acho que tá certa Alguma coisa, Onchal? Peraí, o que é isso? Alô? Ah! E o que traz você à minha magnífica ilha? Não! Eu cuido disso Tenta achar um caminho pra caverna do Politeu Eu tento enrolar ele Está procurando alguma coisa? E aí, Politeu? A gente vem ver você Ninguém vem me ver A não ser para comprar ou vender coisas Qualquer outra coisa é invasão E invasão me irrita bastante Nós não somos invasores Nós temos uma surpresa especial pra você Jura? Agora, o que você poderia me dar? Oh! O unicórnio com o chifre dourado Que surpresa maravilhosa, não é? Ele não E daí? Eu não queria ele mesmo Espera! A gente pode estar interessado No que você tem pra vender Bom, eu acho que isso pode ser Me siga Mia! Onchal! Eu preciso entrar ali Parem o Politeu! Espera! Ah! O que é essa coisa linda? É uma campainha Você já deve ter ouvido falar Já chega Desculpa Vamos lá? Nossa! Tem tanta coisa... Inútil! Legal! Tem tanta coisa legal Ah! Politeu! O que é isso? Ah! Essa é uma peça bem importante Eu consertei sozinho Sou bem sagaz na hora de consertar coisas Isso deve ser a coisa mais valiosa que eu tenho Politeu! Ahn... Sim Nossa! Que fonte bonita! É... Quando eu achei Ela era apenas uma escultura velha quebrada E você transformou nisso aqui? Eu sou bem sagaz com água Agora ela é completamente inestimável Mas eu aceitaria um certo unicórnio por ela Hon Chau Toma cuidado Ei! Cuidado com a mercadoria Aqui é quebrou, pagou Eu acho que tá tudo bem Muito bem, Hon Chau Que alívio E o seu amigo encontrou o que estava procurando? Mó! Lembra o que eu disse sobre invasores? Mas temos uma coisa pra você Um prêmio! Um prêmio? Pelo quê? É... O rei Reynor, meu pai, tá querendo te dar um prêmio por... É... Por você ajudar a gente um pouco Ai! Bom, eu acho que já ajudei vocês uma vez ou outra Vai ter uma cerimônia? É claro! Bem grande! Tudo que tem que fazer é... Aparecer e dar um pequeno presente para o rei Reynor Eu já sabia! Nunca confie num elfo! É... Uma troca! Pra honrar um nobre mercador Eu sei que ele aceitaria qualquer coisa que desse Qualquer coisa você disse? Muito boa! Boa demais! Muito boa demais! Eu acho que poderia dar essa... Coisa! É! Isso é perfeito! O Mo e a Yuko vão na frente preparar as coisas Enquanto eu te acompanho até o palácio Você também Fica perto da Yuko e do Mo Vai ter um banquete também? Um banquete seria ótimo! É claro! O que seria uma cerimônia sem um banquete? Pode ir! A gente não vai ficar tão pra trás Que tal, Politeu? Bom, se você acha Queridinha! Hora de levantar! Papai precisa sair um pouquinho de casa Sua tartaruga não parece muito feliz Ela tá com fome Normalmente ela comeria aqui antes de um passeio longo Mas isso infelizmente parece não ser mais possível É culpa da panteia Ela está fazendo isso com tudo Não Tem bastante comida pra ela ao longo do caminho Pai! A gente precisa de um banquete E uma cerimônia Mo, eu sei que você é o príncipe Mas querer uma cerimônia e um banquete Logo no dia de hoje Sua mãe te mimou demais Não, é pro Politeu Politeu? É uma longa história Mas ele tem uma peça do Tromptus Ai, mas eu já tenho muitos problemas O domo de água ainda está quebrado Nós estamos vulneráveis a ataques Até ele ser consertado Isso não vai demorar muito E ele tem mesmo a peça do Tromptus Tá bom, eu aceito Mas se aquela cobra do Politeu Sair da linha A gente vigia ele Cuidado aí Tá bom Tenham cuidado com isso Você não sabe nada sobre fazer festa? Por que a gente parou? Minha tartaruga está com fome Vamos! Criaturas tão teimosas Tinha comida aqui ontem Estava tudo tão verdinho Como você pode fingir que não está vendo O que a panteia está fazendo com centôpia? Ah, eu não me interesso por política Política? Destruir a ilha é política? O problema entre elfos e a panteia Não me diz respeito Vamos, temos que ir Queridinha Não seja teimosa Queridinha Não seja teimosa O que você fez? Achei comida para sua tartaruga Não vou pagar por isso Não precisa pagar Vocês elfos são estranhos Os relatórios da vigia estavam certos O domo de água não está funcionando E olha O unicórnio com o chifre dourado Uma grande oportunidade para pegá-lo Uma oportunidade de ouro, poderia dizer Porque o chifre é feito de... Deixa pra lá Padu, você não está ajudando não Claro que eu estou Nada é menor que uma celebração que uma banda marcial Epa, onde é que estão minhas baquetas? Está faltando alguma coisa Ah, uma plateia animada Elfos, aqui Vocês podem ajudar a gente? Olha só Você vai ficar aqui E você vai ficar aqui E vocês três vão se mexer um pouquinho por aqui Tá? É só vocês serem uma boa plateia E aí, o que você acha? Precisa de alguma coisa Já sei Isso é uma coisa Ou não Ah, não Acabou o nosso tempo Ah Ah Uhul É, Politeu A gente ama o Politeu Não tem A pomba Que você prometeu Vai ficar melhor Tenho certeza Vamos? Aí, Politeu É Uhul Politeu Ele não vai se enganar por mais tempo Chama o rei Vamos logo fazer isso Ah Ah Eu que fui agora, amor É só fingir um pouquinho, pai Politeu Politeu está aqui Para ser honrado com aquele prêmio Que o senhor falou Certo, bom Vamos ver Politeu Você sempre foi uma criatura Quando falamos nos elfos Você sempre foi muito Eu sempre admirei a sua É, habilidade única Então, por isso, Politeu Todos nós de Centôpia Estamos orgulhosos em homenageá-lo Não é? Hip, hip Uhul Ah Ai, ai Foi mal Foi mal Agora Dá o presente pro rei E é por isso mesmo Que eu fico feliz Em torná-lo Cavaleiro de Centôpia Você não quer me homenagear Isso é um golpe Isso não é verdade Claro que não é Mas um golpe Pra quê? O que vocês querem Enganhar de mim Isso Múnculos Vamos lá Ah, um tchau E o domo de água Ainda está ruim Água Toma isso O buco dos noixentos Ah, dragões Se você quer ir Pelo menos dá essa peça pra gente Não significa nada pra você Mas tem valor pra você? Não tem só valor Todas essas terras mortas Por onde passamos Vai ser Centôpia inteira daqui a pouco Estamos bem perto de parar a panteia Mas pra fazer isso Temos que ter essa peça Mia Vamos lá Precisamos de todos os elfos Ah, um tchau Fica dentro do palácio Eu volto assim que eu puder Tá bom, Politeu Hora de fazer o que você faz melhor Tem muitos deles Me entreguem o unicórnio dourado Que eu deixo todos vocês irem Nem pensar Esses núcleos já abusaram da nossa hospitalidade É hora de mostrar a saída pra eles Peguem eles Peguem eles Ah, eu preciso de mais água E rápido É suficiente pra você? O domo tá funcionando Mas como? Se preocupe com isso depois Vai pra dentro Ah, recua! Recua! Onchal? Cadê o Onchal? Vamos ver lá dentro Ai, Politeu Se você pegou o Onchal Cadê o Onchal? O unicórnio Está me acusando de alguma coisa? Minha querida Se você acha que eu roubo coisas Então você não me conhece mesmo Você consertou o domo de água Não consertou? Bom, me parece que alguém consertou Agora se me dá licença Eu tenho que ir pra casa Oh, vidadora Onde está aquela coisa? Ai, ai Devo ter deixado cair em algum lugar Tão desastrado Ah! Eu acho que a gente fez um amigo bem inesperado E falando de amigos Eu deixei dois sozinhos Que provavelmente estão querendo que eu volte Até, um tchau Até mais, Mia Tchau A gente se vê Uma ajudinha Alguém aí Por favor Alô Deixa eu mostrar como funciona Vai, vai lá Faz uma cara engraçada Até que essa é engraçadinha Engraçadinha? Tenta você, então O mestre das caras engraçadas Beleza, olha só Lágrima de alegria Versão brasileira Back Studios Não, meu amor A sua mãe não vai conseguir separar a gente A gente fica com o nosso namoro desde o início Mas eu não vou deixar Você sabe que eu amo muito você Eu também Te amo muito E se ela não concordar Eu arrumo as minhas coisas E saio de casa Eu vou com você pra onde você for Aí, vamos ver esse filme agora É exatamente o mesmo Só que com artes marciais Se você tocar nesse filme Antes de acabar Eu vou jogar água Em cada computador que você tem Você se lembra que eu falei Na primeira vez que eu fiz Eu me deu Eu disse Isso é exatamente o que um príncipe faria Uma vez, uma me falou que Quem é, amor? Só alguém que eu conheço Ele estuda na nossa escola? Não, exatamente Então, por acaso, tem mais pipoca? Eu vou pra casa, então, conversar com a minha mãe Eu juro que não foi de propósito, tá legal? Eu conserto Relaxem Eu sei consertar as coisas Humor, sabe? Hum... O banheiro é pra lá? É Se você tem uma definição ampla Do que é um banheiro Mia, me diz uma coisa O quê? Você tá afim do humor? É claro que não Ele é um personagem num conto de fadas É, aqui ele é mesmo Mas ali dentro Ele é real Ele é valente Inteligente Engraçado Eu não tô nem um pouquinho afim dele, não, tá? De quem? Decimou aí? Me fala tudo sobre ele Vai logo, desembucha Bom, ele é meio que um príncipe Oh, bom começo E ele protege os animais Como um ativista? É, tipo isso E ele gosta muito de voar E todo mundo quer ser igual a ele E ele é tão alto e forte Imaginário Por que a gente não vai lá fora e você me fala mais? Tá bem Mas eu não tô afim dele Tá bem O Vincent tá obviamente com ciúme O quê? Você não percebeu? Toda vez que você fala desse garoto, humor O cabelo dele praticamente pega fogo Isso é ridículo O Vincent é só um amigo E o humor também Você tem certeza disso? Do quê? Pode escolher Ah, escuta Eu tenho que falar com o Vincent A sós um pouco É, tenho certeza que sim Não, não é isso Eu... Ah, esquece Eu já volto O humor tá chamando? Tem mais coisa em centope do que o humor Eu volto logo Olá, Mia Diga sua senha Onde nadam e brincam os elfos de lá Até abrir ele ficará Desculpa Não liguem pra mim Sua aparição é sempre bem-vinda, Mia É surpreendente, mas bem-vinda Você acaba se acostumando com a parte da surpresa Nossa, isso não costumava ser mais verde? A grande floresta está toda seca Os campos de pólen brilhante ressecados Daqui a pouco não vai ter mais nada O pódio tá no caso Majestades Boas notícias O Tromptus já tá quase pronto Só faltam duas partes Tá bem Então vamos tentar achar as partes Mia Manda aí o novo oráculo Onde nadam e brincam os elfos de lá Até abrir ele ficará Costumávamos nadar pra cima e pra baixo do rio Rialto Será que é ali? Tem muita área pra procurar, Iucu Carambola, isso aqui vai ajudar muito Um monóculo espião Aumenta dez vezes mais que o meu antigo E tem três vezes menos chance de machucar o olho Legal Eu acho Vamos lá Vamos conferir nosso antigo lugar de nadar Boa sorte, jovens elfos Não dá nem pra afogar formiga Bom, pelo menos a gente tem as despesas de comida bem protegidas Mas não tem brotos crescendo, senhor A panteia está estrangulando nossa terra Alguém tem que ajudar Mas quem? Os unicórnios? A panteia fez todos fugirem Mas e quanto aos elfos, majestade? Oh, é nosso dever como faunos permanecer escondidos Longe dos olhos dos elfos e dos outros mistérios etéreos da floresta Pra onde é o palácio dos elfos? Acredito que está na hora dos faunos colocarem de lado séculos de timidez Uhul! Os faunos estão saindo! Estava na hora! Alguns vão pra frente mais cedo que outros Nossa! Daqui de cima dá pra ver os danos que a panteia já causou Essa era a parte mais cheia da floresta Vocês costumavam nadar por aqui? Era o nosso lugar favorito Eu espero que o oráculo tenha falado dele Olha, amor! Lembra de brincar com esse cipó? Uhul! Ah! Parece que não vamos fazer isso de novo Uau! Central das conchas! Obrigada A peça do Trompitus? Nós adivinhamos bem o lugar Ele só não sabe exatamente onde está Unicórnios! Não vemos um bando há muito tempo Não tem mais água pra eles beberem Pobrezinhos Esperem! Não vão! Você tá louca? Não é pra usar todos os brilhos d'água A gente vai ficar indefeso Não posso deixar eles morrerem de sede, amor Vem cá, Yuko Dá uma ajuda aqui Acabou! Aqui também É melhor corrermos e acharmos a peça do Trompitus Não quero estar aqui desarmada há mais tempo do que precisamos Nunca antes o Rei dos Faulos saiu do Anonimato para uma audiência com os elfos Me parece que ainda não é o caso Mas a necessidade é grande Encaramos a destruição E humildemente pedimos sua ajuda Essa coisa não funciona, droga nenhuma Eu não consigo ouvir nada Ah, gostaria que o On Chao estivesse aqui pra ajudar a restaurar a clareira dos faunos Seja como for, é meu dever de honra ajudar um amigo Rei em necessidade Eu irei... Pado Você não pode ficar aqui Eu não ia pedir para ficar É, mas já que você mencionou Mas essa seria a ideia principal Nada disso, só tem lugar pra um fauno por aqui Pado, o Rei dos Faunos é nosso convidado Iremos oferecer a ele nossa cortesia Vossa Alteza, está convidado a ficar no castelo até que sua casa seja restaurada O que é nosso, é vós Meus profundos agradecimentos, Rei Reino Esse negócio não vai dar certo Pode escutar o que eu estou dizendo Só tem lugar pra um fauno nesse castelo Parece que a gente está procurando isso há horas Eu desisto Não tem nenhuma peça do Tromptus aqui Mas o On Chao nunca errou Vocês não têm a impressão de que estamos sendo vigiados? Por que eles não atacam? Você e sua boca grande Cuidado, eles não podem pegar os unicórnios Ah, não Luta do jeito que você puder Ah, mas não vai, não Corre, On Chao Corre Não adianta Não dá pra parar eles O que a gente vai fazer? Seguir eles Pensamos em alguma coisa no caminho On Chao Fica escondido até a gente voltar Eu mandei preparar três quartos para o rei dos faunos e a família dele Será que vai ser suficiente? Ah, bem, nós chegamos Bem-vindo, meu querido amigo Nossa Não deixa ninguém te ver, não vai O que é que faça? Faz que nem eu Ninguém deve vir Não dá prazer travesseiros extras Que beleza Já estou gostando disso aqui Trouxe a vila inteira? Inteira? Sim Nós faunos nos sentimos seguros em grupo Ah Não, não, não Olha isso O Palácio da Panteia Estão levando os unicórnios para um lugar Que parece uma prisão Quantos guardas? Deixa eu ver São muitos para contar A prisão está meio escondida Não dá pra ver direito Eu não acredito O que? Estou vendo o bando Todos os unicórnios Eles estão vivos Isso é incrível Eu posso ver Aquele ali parece familiar Líria! Ela está viva? Temos que salvar ela, agora Espera um minuto O chifre dela sumiu Os chifres de todos eles sumiram O que aquela bruxa malvada fez com eles? Temos que salvar eles agora! Não dá pra ir, Yuko Tem muitos munculos E a gente não tem água A gente não pode deixar eles aqui O que adianta a gente ir lá se for pra ser capturado? O Mo está certo Tudo que importa é que a Líria está viva O Wong Chao pode recuperar a mãe Mas não fala pra ele Ele vai querer ir atrás dela e vão acabar pegando ele Então o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente pode Achar as últimas duas peças do Trompitus Reconstruir ele Tocar bem na cara da panteia É tão forte Que ela nem vai saber o que a acertou Vamos Vamos chamar o Wong Chao Temos coisas pra fazer Tocar bem na cara da panteia Tocar bem na cara da panteia Vai, desfarta, desfarta Ninguém pode ver a gente Vai, desfarta Peraí, peraí, deixa eu passar Assim Desculpe te deixar sozinho Mas a gente descobriu uma coisa Que vai te deixar muito feliz Mas primeiro A gente precisa achar a peça do Trompitus A gente já procurou muito por aqui Não tem nada mais que conchas de moluscos secas Ai! Mia! Sua mão! Foi só um corte Você pode deixar de ser valente por dois segundos? Deixa que eu te ajudo Mó, sério? Não foi nada Pronto Tá melhor? Obrigada Opa! Ué! Viu a concha? Até abrir Foi o que o oráculo disse Ele tava falando dessas conchas Onchal Tá dentro de uma concha Como conseguiu abrir aquela? Lágrima de unicórnio Mas a gente só tem algumas pra usar Onchal Vem cá, garoto Tá bem Você tem que se esforçar Em qual concha está? E vai rápido, Onchal Múnculos Devem estar vindo pegar um Onchal Se concentra, Onchal Em qual concha? A gente não tem muito tempo Aquela ali Ah! E agora? Tenta de novo, Onchal É só relaxar Nossa última lágrima Tomara que esteja certo Ah! Espreme logo! É! Eu sabia que ia conseguir Abraça logo e vamos embora Ninguém pode vir Abraça Não, não tô vendo Não, relaxa Eles estão me incomodando Não estão? Eu sabia! Você quer expulsar eles Não quer? O que aconteceu aqui? Eles estão aqui Eles estão aqui Eles vão ver O que aconteceu? Estou invisível Onchal Onchal Eu vou lhe pedir um favor Poderia ir até a clareira dos faunos E reviver daquela maneira especial Que você faz É, pra que nossos convidados Peguem suas coisas E vão pra casa Não que não tenha sido Um prazer hospedar vocês Prazer? Eles foram tão divertidos Quanto um caso brabo Deixar no Ah, nós sabemos O quanto vocês querem voltar A se esconder na floresta É só isso Vamos voltar pra casa Não importa quantas vezes Eu vejo ele fazer isso É sempre incrível Devemos ao seu gracioso rei Um agradecimento forte Faunos Temos que retornar Ao palácio dos elfos Para agradecer Ah, não precisa não Ver vocês de volta em casa Já é o suficiente Então precisamos agradecer Ao nosso pequeno amigo Por favor Saborem esses frutos de perdiz A melhor safra dos faunos Eles sabem que isso é temporário Não sabem? O Wanchau não pode ficar voltando E sem unicórnios? Vão ter mais unicórnios Logo, logo Isso com certeza Como é que está sua mão? Ah Ótima Então Mais uma peça do trompeto Certo? Certo Certo Isso significa mais um oráculo Eu já volto Estaremos prontos Como está o seu príncipe? Vincent, eu não sei como dizer isso Estava certo Vincent, eu... Ai, não importa pra mim Ele é um príncipe Tem asas As orelhas são pontudas Quem pode competir com isso? Por que isso está demorando tanto? Não Já acabou Vamos lá assistir o final disso Eu estou doidinho pra saber o que acontece com O príncipe Zé Ninguém E a condessa de nada Tudo bem Então vamos juntos Você sabe que eu nunca vou te abandonar Vocês querem que eu saia? Não Eu te amo como eu nunca amei alguém em toda a minha vida